RTX 3050 de 6 GB, e aí? Será que essa placa é tão ruim quanto se comenta? Será que compensa comprar essa placa? Vou te mostrar tudo que essa placa é capaz em vários jogos competitivos e também em single player, vem comigo! Fazendo um breve unboxing para vocês da Colorful BattleX RTX 3050 de 6 GB, né? A caixa do fabricante é personalizada, é um fabricante gigante, tá pessoal? Inclusive tem software próprio para controlar a placa, abrindo aí a caixa, levantando a tampa, a gente já tem aí a espuminha de proteção, tá? E retirando ela, você já tem aí um guia para o usuário, simples, né? Temos aí essa espuminha aí para a placa não bater, ok? E já temos a placa em mãos, né? Virando ela, a gente vai ter um selo, né? Com uma mensagem para você tomar cuidado com o produto, tá? E a gente removendo esse selo, ele lacra o plástico, que é o ideal, então a placa realmente é nova E esse cuidado aí, todo fabricante devia ter esse cuidado que a Colorful tem com seus produtos, tá? Bom, com a placa em mãos, a gente tem aí a etiqueta de importação da placa, tá? Essa placa veio da China, a Colorful é um fabricante chinês, tá? Para quem não sabe, é um fabricante gigante E a gente tem um backplate de metal, o que me surpreendeu positivamente, né? Sendo uma placa bem simples, uma placa de entrada, eu não esperava um backplate de metal não, tá? Virando a placa, a gente tem um acabamento aí, na lateral, o Colorful, né? Vazado, bonito A parte de cima está aí para vocês o design simples da placa E ela não tem conector de energia, tá? Então ela vai ser... a energia dela é só o slot PCI A gente tem aí um DisplayPort, HDMI e um DVI, né? Quanto tempo que eu não vejo um DVI em placa? Então é isso aí Bom, sobre o consumo dessa placa, ela não tem, né? Conector de energia, como estou mostrando aqui para você Em nenhum dos lados Então a alimentação dela é apenas pelo slot, né? PCI Então ela consome em média, tá? Porque ela oscila de 65 a 70 watts A média dela de consumo é 68 watts, tá? E a temperatura da GPU A temperatura média que eu tive aqui foi de 60 graus, tá? E o hotspot GPU foi de 70 graus A questão do hotspot médio, tá bom? Então uma plaquinha bem interessante E esse é um projeto de entrada Você vê o design ali, né? Como se fosse um espelho no centro aí Da Colorful Battle X Muito bonito E o backplate de metal, né? Eu gostei muito realmente do projeto Esse tipo de projeto aqui Backplate de metal Eu nem esperava isso E para a gente tirar o máximo de desempenho dessa placa O que a gente vai fazer, né? A gente vai testar com ele Com o nosso 7800X3D Que é o King da AMD para games, né? E a placa mãe que vai rodar essa criança Essa vai ser a B650 Plus o Wi-Fi da ASUS Que em breve vai ter review para vocês Beleza? E nós vamos também utilizar as memórias da Lexar, né? Cara A Ares, a RGB Dois pentes de 16GB 6000 megatransfer CL34 Uma latência muito boa Beleza, pessoal? Então, vamos embora para os testes A gente vai fazer uma primeira bateria agora De games competitivos Eu entro Dou algumas explicações para vocês Finalizo nos jogos single player Que são jogos casuais E a gente chega a consideração final do vídeo E a gente que vai fazer umaausa final do vídeo E a gente vai fazer uma palavra Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, está na tela para vocês os gráficos. A gente tem o Apex e o Quad Warzone. Que foram os dois jogos mais pesados para a placa. Em 1080p, ela fica na faixa dos 100 quadros. Descendo para 720p, ela até fica ali na balada dos 144, 165. O Quad Warzone, você ainda pode habilitar o gerador de quadros, o que dá uma compensada em 1080p. Mas tem a questão do lag e da latência, que não é a mesma coisa, então a pessoa vai ter que testar na prática para ela entender o que para ela é mais viável. Quando a gente pega um competitivo leve, como o CS2 e o Valorant, aí a placa não tem dificuldades. Esses jogos rodam até razoavelmente bem em gráfico integrado, então isso aí não é uma surpresa. O competitivo com peso médio, vamos chamar assim, a gente tem o Fortnite, o PUBG, né? O Fortnite, o PUBG, ela até fez uma taxa de quadros OK e em Full HD, né? E a gente tem ali, cara, então, a representação para vocês de dois competitivos pesados, dois de peso médio e dois muito leves, né? Então a gente tem a média no final e você vê que 1080p nativo, né? Pegando a média de todos os jogos, mesmo considerando os leves, ela faz 176 frames, o que é pouco, tá? Então é uma placa realmente bem fraquinha mesmo, cara. Agora vocês estão vendo aí, dá para jogar competitivo? Dá, mas é aquilo, né? Você vê que no COD Warzone ela chora, né? O Apex também não performa tão bem assim, então é uma placa realmente que eu esperava pelo menos uns 144 frames dela nesses jogos. Infelizmente não é isso que ela entrega, tá? Então, para a COD Warzone eu não acho uma placa interessante, não. Não tem muito o que fazer, você pode ali apenas trabalhar com o gerador, mas é aquilo, né? O gerador, você tem a questão da latência, tem a questão do lag, então não sei também se vai ficar tão interessante, mesmo o reflexo dando uma compensada, principalmente quando você está jogando a nível competitivo, realmente não é uma placa para isso, beleza? Agora eu vou apresentar para vocês os resultados agora dos jogos casuais, né? O single player. Eu vou apresentar para você. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ela não tancou legal no médio, então no alto ela não ia tancar mesmo, mas é só pela ciência a gente fez, né, pra gente entender até o peso que o alto teria na placa o ultra, né, não tem nem como a gente testar né, se você vê que ela já derrapa no médio, ela faz ela pifia no alto então assim, no ultra não precisa nem de testar, então assim eu vou dizer o que dessa placa, me diz aí nos comentários o que vocês acham que eu tenho que falar o que dessa placa foi lançada agora, chegou no mercado há pouco tempo, olha todo produto, né pode compensar de acordo com o preço se eu virar e falar assim, ó, essa placa aqui, pessoal, ela tá sendo vendida a 699 no Brasil mesmo ela sendo fraca seria uma coisa até interessante cara, por 699 o cara aí pensa assim, pô, 699 é uma plaquinha nova consigo jogar os jogos ali mais leves e tal, aí poderia até ser, cara tem um recurso do DLSS, né que é uma RTX, poderia até ser agora, no preço que ela tá sendo vendida acima de mil reais é insanidade essa placa é, não tem outra palavra chama insanidade não tem como você achar razoável pegar essa placa aqui em nenhuma hipótese ah, mas será que ela pra fazer live é melhor do que uma RX 6600 da AMD? lógico que não tá, lógico que não ela não vai ser superior a placa da AMD em nenhum aspecto a 6600 da AMD é infinitamente superior a essa placa mesmo pensando em lives então, assim nem tem como eu considerar essa hipótese entendeu? então, assim pra você ver que essa placa aqui, cara ela é apenas um pouquinho melhor como a 1650 como RX 580 SP então, assim isso aqui deveria estar sendo comercializado no Brasil se você fosse olhar pela lógica porque a gente tem 1650 na faixa de 700 reais 800 reais o máximo dessa placa aqui seria 899 considerando os preços atuais o máximo seria 899 e um preço legal pra ela assim, numa live numa oferta seria 799 entendeu? isso assim seria tipo assim não é que é o ideal também mas seria minimamente razoável né? agora por 1100 1200 1300 reais isso aqui é loucura entendeu? essa placa não vale mas assim não tem nem nem que discutir entendeu? então essa placa aqui cara, é difícil a gente recomendar ela na realidade atual se não é uma coisa que dá pra recomendar mediante o que a gente tem de mercado entendeu? mas e aí? mas eu quero NVIDIA você falou da RX 6600 da AMD cara, mas eu quero NVIDIA eu gosto da NVIDIA ah, você gosta? como que você vai pagar 1200 reais nessa placa? 1100 nessa placa é caro se você gosta de NVIDIA cara, paga 1500 reais uma 3060 que direto no nosso Telegram de ofertas a gente tem esse preço a 3060 ela é infinitamente superior que essa placa não tem nem como eu comparar essa placa com a 3060 não tem como você pagar 1200, 1300 reais nela nem 1100 reais vale você pega uma 3060 por 1500 reais e seja feliz é muito melhor não tem o que a gente discutir entendeu? essa placa aqui ela é uma placa que deveria estar valendo 800 reais e a 1650 já deveria estar valendo uns 600 entendeu? a realidade é essa e a realidade de preço hoje é 1650 você acha por 700, 800 então ela deveria custar um 100 a mais porque ela é ela é quase um relançamento da 1650 com 6GB de VRAM e DLSS é isso que ela é ela é pouquinha coisa melhor como a 1650 então a gente eu estou mostrando para você a realidade para você entender uma placa super fraca a 3050 de 8GB é bem melhor do que ela ela deveria até ter um nome diferente eu acho que ela deveria chamar 2050 talvez 2050 seria o nome mais apropriado porque 3050 tem gente comprando essa placa achando que a 3050 de 8GB não é ela é muito inferior a 3050 de 8GB entendeu? isso aqui é praticamente um relançamento refresh da 1650 a realidade é essa entendeu? e sobre o projeto da placa o chip é muito simples né? então eu achei bonita a placa da Colofo né? cara eu achei bacana eles ter trago aqui o backplate de metal então com relação ao fabricante eu só tenho elogios né? a Colofo até agora as oportunidades que eu tive de placa deles para testar eu só tenho que elogiar o fabricante não deixa a desejar inclusive sempre superou as minhas expectativas mas eu quero saber agora de você o que você acha você acha que eu estou certo? que essa placa aqui cara por mil reais ela é cara ela deveria ser 800 reais o que você acha? comente aí embaixo deixa o seu like se inscreva no canal aquele abraço até a próxima